TV PSG Web hoje no campeonato brasileiro categoria 2008 e 2009 A equipe do PSG é formado com Nicolas no gol Nicolas no gol, Brian, Felipe Veiga, Cadu fez o gol, Calanzinho, Pedrinho, Claudinho, Miguel, Enzo e Pedro Próximo jogo é o Sub-8, nós nascido 2010, 2010 e 2011 Acabamos de ter o jogo 2004 e 2005 que jogou Artigol e PSG, o jogo foi desabuso, muito disputado O jogo está 4x0 para o PSG Um gol do Pedrinho, dois gols do Claudinho e um gol do Cadu Próximo jogo